O Nevoel Teu Espírito Vem me amar Teu Poder Vem me amar Tuas seguidas Vem me amar Até a prazer Em mim Transbordar Tudo que Deus Me prometeu A cada dia Se cumprir A unção que vem de Deus A unção que vem de Deus O Espírito Do Senhor É sobre mim Vem me amar O amor Vem me amar Meu Espírito Vem me amar Vem me amar Tuas seguidas Até fazer Em mim Transformar A Tua Presença Infinita O Pai Vem me amar Sobre nós Oh, vem, Senhor Até transformar Vem derramar O amor Vem derramar Teu Espírito Vem derramar O amor Achei que dói Até fazer Ele transbordar O negro eu já passo E um novo dia nasce pra mim Boa noite, povo de Deus, gente querida. Que coisa linda. Que bom estar com vocês aqui adorando a Deus. Vem derramar o amor. Vem derramar a chequenade de Deus. Vem derramar a presença do Espírito Santo. Estou impactado aqui com a presença do Espírito Santo, sabe? É tão bom adorar a Deus. É tão bom servir ao Senhor. É tão bom alçar a voz e cantar. Enquanto muitos estão aí pensando em suicídio, pensando em homicídio, feminicídio. Enquanto muitos estão pensando em um destruir o emprego do outro, destruir a família do outro e acabar com a vida de alguém. Nós estamos aqui cantando. Vem derramar o amor. Olha, há muitas campanhas por aí, falando de muitas coisas que estão em extinção, né? Animais, eu lamento. Há o aquecimento global, também lamento. Tantas coisas, né? Mas tem uma coisa que tinha que haver uma campanha muito forte, sabe? O que que é? É a falta de amor. Tá acabando o amor na terra. Muitas pessoas falam em amor, queridos. Mas o amor tá tão escasso. Hoje até a pessoa se confunde em amor com sexo, né? Fazer amor, fazer amor, né? Tá atrelado, mas não é bem esse amor que eu quero dizer. O amor que tá faltando. Não é o amor numa cama, numa noite ou duas. O amor que tá faltando é aquele respeito. Respeito para com o ser humano. Aquele amor puro que a gente tinha no passado, que se olhava e sentia aquele prazer de olhar olho no olho, de contemplar uns aos outros, de falar um com o outro. Vem derramar o amor. E um dos amores que mais eu estou sentindo falta, eu não sei se aí vocês estão sentindo falta, É o verdadeiro e sublime amor do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está faltando demais isso, sabe? Amar a Deus. Hoje tá amar meu carro, amar a minha casa, amar meu emprego, amar a minha vida, vou tal. Ah, que eu tenho que ter uma autoestima aí. Se a mulher já põe silicone aqui e ajeita de lá, faz funilaria e pintura aqui e cuida de lá. Ah, que eu tenho que aumentar a minha estima. Mais que fulana vai ver, eu vou ficar mais linda do que ela. Eu vou passar olhando por cima do ombro, vou pá, né? Oh, que falta que faz o verdadeiro amor para com Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus. Tá muito escasso. É tão escasso que quando a gente fala em amar, tem pessoas até que já caiu no descrédito. Não acredita mais no amor. Não acredita. Até me emociona quando eu falo isso, sabe? Eu sou uma pessoa meio chorão, mas está faltando o amor na família. O amor dos pais para com os filhos. Amor dos filhos para com os pais. Amor do marido para com a mulher. Não está fácil, né? Ele que se abaixa para a beira-terra. Estão pedindo aí. Mas olha, o outro está pedindo o hino do pai. Está precisando de ouvir. Vamos cantar esse pai, né? Vamos cantar. Vamos adorar a Deus. Eu já bati em tantas portas. Com minha angústia, ninguém abriu pra mim. Papai dos leões. E madrugada, eu não dormi. Perturbações me invadiando. Cheguei a pensar, chegou o fim. Pai, aguenta a dor em minha alma. A tua fome na cama. Senhor, eu quero te servir. Dá-me de novo teu espírito. Vem socorrer-me, que estou aflito. Minha esperança está em ti. Cansado estava de sofrer Viver sem ti é não viver É ilusão, é ser do céu Pai do céu Eu fui escravo tanto tempo Igual falha chocada ao ver Assim fui eu longe de ti Meu pai Ah, quanta dor em minha alma Ah, por favor me dá calma Senhor, eu quero te servir Dá-me de novo teu espírito Nem socorrer-me estou aflito Minha esperança está em ti Pai, eu já bati em tantas portas Zanaí, precisando de um abraço Recebe um abraço do Espírito Santo aí, tá? Luidnei, Deus te abençoe Inês, Deus te abençoe Vamos compartilhar? Vamos ver se a gente chega umas 200 pessoas Assistindo hoje nesse culto de adoração a Deus, né? Vamos fazer um compartilhamento aí Enquanto eu estou falando Você aproveita E compartilha Eu vou cantar esse louvor aqui O amor está faltando Mas Deus é amor Pode contar com ele Ele está presente aqui nesta noite Eu ouvi Tua voz me chamar Estou aqui Estou aqui E quero te ajudar Quer saber quem sou? É só olhar para as minhas mãos E encontrarás E encontrarás As marcas Dos carros cruéis Que furaram também Que não estou E o silva A lança Na lança Que em meu lado Gravou Estou aqui Conte pra mim os teus problemas Mas conte agora Eu vim pra mudar o mundo de tua história Saia desse baile e sinta-me agora Eu não quero ver você sofrendo assim Para este problema eu coloquei o fim Eu morri na cruz pra te libertar Ele é meu anjo para te guardar Tome essa espada em frente o inimigo Quando eu tenho medo eu estou contigo Cate o irmão novo que eu te dou agora Reclare comigo a tua vitória Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor Venha me louvar como em tua voz Como em tua voz Como em tua voz Estou aqui Conte pra mim os teus problemas Eu vim pra mudar o mundo de tua história Saia desse baile e sinta-me agora Eu não quero ver você sofrendo assim Para este problema eu coloquei o fim Eu morri na cruz pra te libertar Eu não quero ver você sofrendo assim Eu não quero ver você sofrendo assim Eu não quero ver você sofrendo assim Estou aqui Estou aqui Eu te entrei Eu não quero ver você sofrendo assim Eu não quero ver você sofrendo assim Deus abençoe você que está chegando aí agora Está compartilhando Muito obrigado Muito obrigado aos irmãos queridos Compartilharam Queria chegar a 200 pessoas Já até passou Está aí Caso 200 200 e pouquinho Mas o importante Sabe o que é Eu quero falar pra você Uma coisa muito Que está doendo aqui no meu coração Você não tem saudade Não é que a gente é saudosista Mas você não tem saudade Daqueles cultos Que a prioridade era Deus Eu estou com saudade desses cultos Você não tem saudade daqueles cultos Onde tudo que se falava Era só pra Deus Tudo que se mencionava O nome mais sublime O nome mais mencionado Era só o nome de Deus De Jesus Cristo Do Espírito Santo Você porventura Se você tem saudade Compartilhe Me ajude a alcançar Você que está descongregado Você que perdeu vontade De ir pra igreja Fica aqui aguardando Torcendo Pra Elia Silva vir aqui Oh Elia Oh Deus Manda o pastor Elia Vem lá Pregar Outros mandam aqui uma mensagem Elia está sentindo falta das lives Eu estou aqui Sabe O meu coração O meu coração está triste Eu sinto saudade Do tempo que nós dobrávamos os joelhos E a gente orava 10, 15 minutos A gente sentia aquela presença doce e gloriosa Do Espírito Santo Não é aquela oração Simplesmente por uma campanha Para ficar rico Um monte de envelope na mão Um monte de coisinhas na mão Não Aquele culto com a intenção primária e única De adorar o nome soberano de Jesus Você não tem saudade Sabe Daquelas palavras gloriosa Você não tem saudade De quando você era batizado com o Espírito Santo Se você já foi Ou que você E não tinha assim nem vontade de sair do culto Que terminava o culto E você estava lá abraçado Com os irmãos e as irmãs Falando línguas estranhas Está entrando em extinção isso aí Você não tem saudade disso? Eu tenho saudade Esses dias Deus tem pegado pesado Me cobrando Para que eu busque a Ele E também transmita isso para você Que nós nos distanciamos um pouco mais Dos valores terrenos Daquela frenética busca Aquela angústia pelo amanhã Que a gente nem sabe se vai haver Você não tem saudade Daquele culto Que quando ia chegando 4 horas da tarde 5 horas Tinha uma coisa queimando no seu coração Aquela vontade de ir para a igreja Aquela vontade de adorar a Deus Você não sente saudade disso? Agora você vai para o culto A gente vai para o culto Como se estivesse indo para um cinema Como se estivesse indo para a casa de alguém Aquela coisa assim muito monótona Que você vai lá Você sabe que você vai tocar Que você vai cantar O pastor vai ministrar lá uma palavra E todo mundo quietinho Um com a roupa mais linda do que o outro Não que eu sou contra isso Pode ir mais lindo do mundo para a igreja Mas você não acha Diga para mim aí Você não acha que está faltando mais a presença de Deus nos cultos? Se você acha Compartilhe E fala aqui comigo Fala aqui comigo Elias Eu também acho que está faltando mais espiritualidade no culto Você não acha que a gente deveria ter mais reverência na igreja? Você não acha que a gente deveria ir com a roupa mais comportada na igreja? Sem chamar a atenção dos homens No caso das mulheres Ou os homens sem chamar a atenção das irmãs Aquele culto A que a gente vai para servir a Deus E não uma reunião Fia, ecumênica Lembrando A, B ou C Que vai tocar Que vai dançar Que vai pular Que vai acender luz Que vai soltar fumaça Mas quando Vai buscar lá dentro Até o pastor está depressivo A mulher do pastor está depressiva A igreja está depressiva O que você acha? Compartilhe comigo Digita aí O que você acha Que está faltando Para nós termos uma igreja Cheia do Espírito Santo Não é, irmão Não é fanatismo De sair quebrando cadeira Subindo pela parede Profetizando mentiras Babando no ouvido do outro Gritando Não É aquela doce presença Do Espírito Santo Você não acha que está faltando isso? Ao invés dos líderes Ficar 40 minutos Pedindo dinheiro Pedindo 3, 4, 5 ofertas Nenhum culto Ao invés disso Que tal A gente Levasse Mais uma palavra Para o seu coração Sedento Mais uma palavra Para o seu coração Que chegou tristinho Na igreja Já não se fala mais Muito Da presença Do Espírito Santo Dentro da igreja Eu sinto muita saudade Disso Daquela igreja Ah Elias É porque você está ficando velho Eu quero estar velho na carne Mas novo no Espírito Eu não quero envelhecer espiritualmente Você quer envelhecer espiritualmente? Você quer achar que isso está bom? É problema seu Mas eu acho Que está faltando Deus Nas nossas igrejas Eu acho que está faltando Uma busca mais respeitosa Para com Deus Eu acho que está faltando Uma palavra Tipo aquela Que os discípulos falaram No caminho de Emmaus Porventura Não ardia Os nossos corações Quando ele falava A Fátima disse Que sente saudade De tudo isso Que você está falando Tudo é verdade A Meira está faltando Palavra A Lidnei Deus maravilhoso Thaís Falou tudo Cleusa Glória a Deus Ana Paula E Paulo Fernandes Estão faltando Igualdade A Miria Eu também acho Que está faltando sim É muita vaidade E Deus não opera Loidnei Continua a adorar Loidnei está cheia Do Espírito Santo Loidnei Que benção A Ana Uma Quere só Posição Gabriel Canta para mim Eu vou cantar Mas Aqui Gabriel Dentro do meu coração Deus tem Me levado Sabe Imagine vocês Uma igreja Com verdadeira Santidade a Deus Uma igreja Que você vai Na intenção De adorar Um coral De jovens O misto De jovens Adolescente E uma banda Vamos falar Com pessoas Voltada Só para adorar A Deus Aquele culto Com aqueles Hinos Que vai trazer A sua alma Para a presença Do Espírito Santo Aquele culto Que vai te conectar A Deus Aquele culto Que vai Fazer você Abraçar O Espírito Santo De repente Dá uma hora e meia Duas horas E você não vai ver O culto passar Tem culto De uma hora Que é infastivo É uma pregação Cansada Fastiosa Não tem A essência Do poder De Deus E é muito Materialismo Uma vez a pessoa Prega até bem Sabe Tudo de teologia Quase que descobre Até o dia Que Deus existiu De tanta teologia Que tem Embora Deus É até Estou ironizando um pouco Mas Está faltando Na sabedoria A presença Do sábio Espírito Santo Você não sente Saudade? Se você sente Compartilhe comigo Quem quer Buscar Um culto Assim? Quem quer Buscar Um Deus Que você Só fala Aqui na boca Mas há tempo Que você não sente A presença dele Por exemplo Quanto tempo Faz Que você Não sentiu Aquele impacto Do Espírito Santo Não é emoção Que você Sente Daqui Meia hora Você esquece Aquele culto Aquela presença De Deus Que vai terminar O culto Você vai vir Cheio do Espírito Santo Eu falo Cheio Ou cheia Tanto homem Como mulher Se eu falar Cheio Serve para as irmãs Também Você vai vir Para casa Cheio do Espírito Santo Você não vai Nem querer saber De outra coisa Nem de televisão Nem de nada Se for televisão Você vai querer Um programa evangélico Você quer um programa Que fala de Deus Um programa sério Mas você vai vir Tão cheio De Deus Que você vai querer Chegar na tua cama E ainda vai orar A Deus Vai sentir A essência Do Espírito Santo Você vai dormir Falando com Deus Você vai sonhar Andando no céu Gente Vocês não estão percebendo Vem cá Olhem bem nos meus olhos Vocês não estão percebendo Que nós os evangélicos Estamos esquecendo Do céu Vocês não estão percebendo Que nós os evangélicos Estamos perdendo A vontade Do arrebatamento Eu estou percebendo isso Você está percebendo Se você está percebendo Compartilhe Esta live com alguém Você está percebendo Que hoje Cristianismo Parece que o foco Não é arrebatamento Da igreja Exceto alguns Mas na maioria Não é presença Do Espírito Santo Não é arrebatamento De igreja Não é nada disso É só riquezas Terrenas É só Prosperidade Teologia da prosperidade Você vai crescer Você vai profetizar Riqueza Profetizar Prosperidade Profetizar Dinheiro No seu bolso Profetizar O banco Com dinheiro Misterioso Que vai chegar Na sua conta E você recebe 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 E recebe Não recebeu Porque você não foi Pra adorar a Deus Você foi só pra receber Bens materiais E as apologias Estão sendo mais A nós Seres humanos Deus vai fazer você Assim Deus vai fazer isso em você Deus vai fazer aquilo em você Deus vai fazer aquilo outro E você vai fazer o que pra Deus Percebe-se nas pregações De hoje em dia Que não fala Você vai fazer isso pra Deus Você vai fazer aquilo pra Deus Você vai adorar a Deus Você vai clamar a Deus Você vai agradecer a Deus Você vai obedecer a voz de Deus Você vai andar com Deus Inverteu Inverteu Por causa do centro egoísmo Do ser humano A pregação Invertendo Colocando Deus Pra fazer pra nós sempre E nós não tá nem muito aí Pra fazer Pra Deus Traz mais público Traz mais dinheiro Traz mais glamour Por que? Está pondo você Lá no lugar de Deus Quase Deus No seu lugar E Deus Continua no lugar dele Lá em cima Um glamour Uns hinos Apológicos A ser humano Que só fala Que Você vai levantar Que você vai crescer Que seu inimigo Vai ver Aqueles que riram de você Deus vai mudar tua história Aqueles que riram de você Vão ficar lá embaixo Lascado Ferrado E você vai subir Que Deus vai te pôr lá em cima E você Eu profetizo Bençãos pra tua vida Claro Eu profetizo Que Deus Já te abençoou Não que vai te abençoar Que já te abençoou Mas irmãos Está faltando Aquela 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 essência Chamada Respeito Para com Deus Adoração A Deus Está faltando Ou eu estou ficando velho Ou A coisa está torta O evangelho Que eu conheci Era um evangelho Apológico 99,9% Tudo pra Deus Jesus vai voltar Jesus é lindo Jesus é maravilhoso É uma igreja Que adora Onde está a igreja Que adora a Deus Onde está a igreja Que fala línguas estranhas Onde está a igreja Que busca O povo Buscava a Deus E os milagres Se seguiam Deus Uma vez Adorado Não precisava De você Dar metade Do seu reino Do seu carro Da sua casa Pra Deus Não Bastava você Clamar Buscar a ele Adorá-lo Que Deus Automaticamente Abençoava Os nossos irmãos Do passado Também eram Muito E muitíssimos Abençoados E eles simplesmente Buscavam a Deus Mas você vai hoje Você escuta Uma pregação De uma hora e meia Pelo menos Uma hora É apológica Só Profetizando Benção pra você Que você vai fazer isso Que você vai fazer aquilo Que você vai fazer aquilo Que Deus vai fazer isso Que Deus amarrou valendo Que Deus fez Ele já fez Mas o que você Tá fazendo pra ele Você fica uma hora e meia Recebendo Exaltação Falando que você Vai reinar Que você vai ser grande Mas nessa hora e meia Que tempo Você tá entendendo? Nessa hora e meia Que tempo Que tempo Que você tá tirando Pra adorar a Deus Aí você fala Receba Aleluia Mas Olha Aquela busca de Deus Como ele é Se você tá doente Aquela busca Se Olha Eu tô aqui Tô sentindo dores Sabe Sentindo dores Sai uns negócios Aqui na 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 minha pele Eu não vou mostrar pra vocês Tô sentindo dor Aqui nas costas Tipo uns furuncos Uns negócios Sei lá o que é Entendeu É Eu tô Eu tô cantando Eu tô sentindo dor Mas eu tô adorando a Deus Se Jesus curar isso aqui Eu tô adorando a Deus Se Jesus não quiser curar Curar quando ele quiser Eu vou continuar adorando a Deus Vocês pensam que eu estou cheio do dinheiro? Eu não estou cheio do dinheiro não Embora Deus me custia muito bem Mas eu tenho meus apertos Eu precisava de mais dinheiro hoje Mas eu estou aqui adorando a Deus Eu não estou aqui Falando Deus Por que o Senhor não me deu? Eu acabei de vir de Brasília Cantei, preguei Eu me doei Ipá Louvado seja o nome do Senhor Louvado Vamos Eu queria que você Se conscientizasse Que está faltando Uma coisa Na nossa vida Chamada Espírito Santo Ai Deus Eu tenho Espírito Santo Mas você tá sentindo a presença dele? Você já falou em línguas estranhas Por esses dias? Você sentiu Aquela Aquela Aquele Como a gente falava antes Que hoje o povo tem uma conotação De sexo Mas não é Aquele gozo do Espírito Santo Que é a alegria do Senhor O chequinar de Deus Você tem sentido isso? Ou É só um auê Que vai lá Rodopia 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 Roda 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 E tal Dali a pouco O irmão fala Amém Todo mundo para Como se fosse um controle remoto Controle remoto Como se fosse um automato Liga e desliga Gente Eu tenho Eu tenho muita experiência Com Pentecoste Quando o Espírito Santo Toma a gente Não se para Assim não Não é uma simplesmente Rodada Um gritario Um corredor Corre pra lá Na igreja Pra lá Pra cá E quando para Estanca Às vezes a pessoa Acabou de rodar Rodupiar Rodar Rodupiar E jogar A cadeira Pra cima Quando o pastor Fala Amém Ele sente Tira o celular E fica Zapiando Cadê o Espírito Santo? Ele chega e sai Assim Num vape Vult Vocês não acham Que está faltando A glória De Deus Quando Na inauguração Do templo Quando Salomão Ofereceu Aquele grande Sacrifício Ao Senhor Na inauguração Não é o templo De Salomão Aqui do Brasil Não Estou falando Lá da Bíblia Lá de mil Muitos mil anos Atrás É Quando Salomão Rei Salomão Ele inaugurou O templo A Bíblia Diz Seita Ó o Espírito Santo A Bíblia Diz Que a glória Do Senhor Encheu Tanto Tanto Templo Que eles Não Podia Não conseguia Nem entrar Dentro Do templo Porque a glória De Deus Cobriu Tomou Tomou O templo Gente Aponto Imagina Você não conseguir Entrar dentro De uma igreja Porque a glória De Deus Era tão impactante Que você não conseguia Entrar Dentro Eu estou falando Disso Eu estou Eu estou falando Com Deus Seriamente Gente Eu estou Uma semana Que eu me Renunciei Eu estou Uma semana De renúncia Que eu estou Parando Para rever Os meus Conceitos O que eu estou Falando Para vocês É o que eu Primeiro Analisei A mim Elia Silva Você precisa Você precisa De buscar A Deus Se eu falar Para vocês Queridos Eu estou Eu fiquei A semana Passada Inteira Debaixo De uma unção Do poder De Deus Todas as Noites Deus vinha Falar Comigo Elias Mas Deus Fala Tem crente Que duvida Que Deus Fala com a gente Tem crente Que duvida Que da presença Do Espírito Santo Que Deus Difícil é esse Eu já vi Pregador Falar Cadê Jesus Que conversa é essa Que Jesus Está aqui Negócio A gente tem que ter fé Mas quem que Nem ele Acredita Mais em Deus Vocês Não acham Que está faltando No Brasil O verdadeiro Deus Da Bíblia Está tendo Deus dinheiro Deus mamon Eu acho Muitas igrejas Por aí Exceto Algumas Remanescentes Que ainda Defende O genuíno Evangelho De repente Você Meu companheiro Pastor Não vai nem Querer Me chamar Para cantar Na sua igreja Porque você acha Que eu estou entrando Por um fanatismo Eu quero morrer Fanático E ir para o céu Mas não quero ser Sobre Cheio de protocolo E ir para o inferno Eu quero sentir Deus na íntegra No meu coração Eu quero ser Cheio do Espírito Santo Eu quero ser Igual Moisés Que quando desceu Do monte O rosto dele Brilhava A ponta dele Por um véu O rosto dele Brilhava Porque ele teve Encontro com Deus Tem pessoas Tem pessoas que dizem Que teve encontro Com Deus Veio do mundo Teve encontro Com Deus E continua A mesma coisa Não mudou nada Quando se tem Encontro com Deus Muta pessoal Nós temos Que ter mudança Está faltando mudança Está faltando mudança Se vocês souberam O que Deus Me revelou A semana toda Da semana passada Eu ia dormir Deus se manifestava Em sonho Cada dia Deus me mostrava Uma coisa Uma das coisas Que mais O Espírito Santo Me tomou Que eu estou Impactado Hoje Estou cheio De Deus Uma coisa Que Deus me tomou Primeiramente Uma das coisas Olha o sonho Que eu tive Sonhei Destruindo Um escorpião Você precisa De ouvir isso Por favor Você precisa De ouvir isso Tenha Experiência Com o céu Gente Não vamos Nos acomodar Não vamos Conformar Com essa Geração Fria Essa geração Cheia de mimimi Essa geração Cheia de Protocolos Essa geração Que qualquer coisa Está desviado Essa geração Que se ora Para Jesus Dar um emprego Que Jesus não deu Diz que o pastor É frio E já muda Para outra igreja Essa geração Que se o pastor Não for buscar Em casa Não vem Para a igreja Essa geração Que se o pastor Não der um abraço Ah não vou ser Mais crente não O pastor Não vem me abraçar Ei Você foi para a igreja Servir a Deus Vai ser meu abraço Pastor Vai lá na casa dele Fala Pastor Eu quero um abraço Seu Gente Ir para a igreja É ir adorar A Deus Independente De curas Independente De milagres Independente Do que Deus Vai fazer Por nós Nós temos Que adorar Espírito E a verdade Buscar Ao Senhor De todo Coração De toda Sua alma De todo Seu entendimento Adorar A Deus Sobre todas Sobre todas As coisas O que é Sobre todas As coisas É servir a Deus Amar a Deus Sobre a enfermidade Sobre o desemprego Sobre o deserto Sobre a fofoca Sobre a perseguição Do ministério Sobre o abandono Da família Adorar a Deus Divorciado Casado Mal casado Com casamento Bom Casamento ruim Com filho Com filho obediente Com filho desobediente Com filho nas drogas Com filho no hospital Com a mulher morrendo Adorar a Deus Sobre toda Toda Todas as coisas Esse é o verdadeiro amor Não é adorar a Deus Condicionalmente Nós estamos adorando A Deus Viu assim Se Deus me trouxer isso Eu dou isso pra ele Deus precisa De que de mim O que é que Deus Precisa de mim Nada Nada Se Deus quiser Acabar com a terra Escuta aqui terra Escuta aqui terra Escuta a voz Do profeta Do senhor Se a terra parar de adorar A esse Deus Se nós entrarmos em greve E falar Todos Juntaram em uma greve Não vamos adorar a Deus Deus pode mandar fogo Acabar com a terra Derreter Exonerar Como dos planetas Muitos tem por aí Que não tem nada É inabitável E ele continuará Sendo Deus Continuará sendo adorado E glorificado Aprenda uma coisa Não somos nós Que vamos precisar De chegar lá E servir a Deus Achando que Se nós pararmos De servir Ele vai ficar Bicudo Porque meu filho Não Se nós pararmos De adorar Deus levantará Uma nova geração Escute Brasil Se nós pararmos De adorar ao senhor Do jeito que ele merece Do jeito que ele deve ser adorado Deus vai levantar Uma nova geração Deus vai levantar Um novo povo Novos adoradores Mesmo que não seja no Brasil Que seja aí fora Deus vai levantar Uma adoração De adoradores Que adoram o pai Em espírito Em verdade Você precisa De ouvir Esta mensagem Você está na igreja E tomando revoltrio Você está na igreja Tomando antidepressivo A tristeza Tomou conta De você Buscar o senhor Deus vai te encher De alegria Vai gerar Seratomina Para o teu servo Vai gerar Alegria Porque o senhor É a nossa alegria A nossa força Esses tempos Me acometi De uma tristeza Profunda Eu não sei Por que Veio tanta tristeza O inferno Quis jogar A tristeza Do inferno Todo dentro Da minha casa Eu não conseguia Nem ficar em casa Escuta isso aqui A experiência Deus permitiu Que acontecesse isso Que eu sentisse Na minha pele O que você Está sentindo aí Deus permitiu Que eu sentisse Aqui O que você Está sentindo aí Deus permitiu Que eu sentisse A dor de um depressivo Para me aprender A amar o depressivo Deus permitiu Que eu sentisse A dor do desprezado Para eu amar O desprezado Deus permitiu Que eu passasse Por tantas coisas Para eu aprender A amar o divorciado Amar aquela pessoa Desprezada Deus permitiu Que eu já passasse Fome Deus permitiu Que eu passasse Tanta miséria Para eu aprender A amar você Que está chorando aí Precisando de ajuda E seu pastor Não te entende O seu líder Não te entende Só porque Não deu certo Seu casamento Ele te exclui Porque não foi ele Que pagou o preço Lá na cruz Do calvário Por você Porque o seu filho Está no meio das drogas Ele diz que é você Que é culpado Porque a sua mulher Não vai para a igreja Ele diz que é você Que é culpado Eu vou tirar Você de obreiro Porque a sua mulher Está desviada Gente, salvação Individual Ninguém consegue Levar o outro Se Deus Se Deus não tiver Misericórdia Você pode dar Você pode dar um bom testemunho Ao Senhor Só Samuel É o que eu vejo É o que eu vejo isso Mas o próprio Abraão A gente fala De Isaac Abraão Isaac Jacó Deus de Isaac De Abraão E de Jacó Mas você pensa Que Abraão Teve só Isaac Você pensa Que Abraão Teve só Isaac O que é que se fala De Ismael Só fala Que ele foi frecheiro E Abraão Teve filhos Com Quentura Quem Dos filhos De Quentura Quentura Que deu Testemunho De Deus Na vida de Abraão Alguém Sabe falar Ninguém sabe Se foram rebeldes Que não tiveram Nem herança Nós não somos Obrigados Irmãos Obrigados Fazer a nossa família Toda ir pra igreja Isso é um mistério De Deus Mas você tem que salvar A sua alma Você tem que interceder Pela sua família Interceder Pela sua mulher Pelo seu marido Pelo seu filho Mas a igreja Menosprezar você Tirar você De um cargo Porque a sua família Não dá Bom testemunho Está errado Você Pode ser crente E a tua família Toda se desviar Mas você Pode ser crente E ter cargo Na igreja E servir a Deus Por exemplo Se Deus Condenasse Ló Porque a mulher Dele se desviou A mulher de Ló Se desviou Foi ou não foi Só salvou ele E as filhas Mas ela olhou Pra trás Virou estátua de sal Ela se desviou Mas Ló Continuou em frente Ei meu irmão Se alguém Do teu cônjuge Ou teu marido Ou tua mulher Não quiser servir a Deus Não se desvia com ela Não Não se desvia com ele Não Se teus filhos Não quiser servir a Deus Não se desvia com eles Não Segue em frente Não olha pra Sodoma Não olha pra Gomorra Não olha para trás Continua servindo a Deus Orando por sua família Deixa que Deus Toma conta Da sua família Mas não para Não para Não para Nós precisamos Buscar O Deus Da verdade Da vida O Deus O Deus Que liberta Interceda Pela sua família Mas continua de pé Continua de pé Bem Erguida Está ruim em casa Adore a Deus Está faltando pão Adore a Deus Está desempregado Continua adorando A família Está brigando Mulher está pedindo divórcio Continua adorando Não para Não se divorcie com o céu Não se divorcie com Deus Não cesse de adorar o Senhor Busque a essência do Espírito Santo de Deus Irmãos Eu passei maus bocados Eu estou aqui Com um negócio Que diz que é Érpolis Nervosa De tanta tristeza Mas Elias Teve algum problema? Não De uma hora para outra Baixou uma báxida Do satanás Uma guerra espiritual Você precisa Ouvir isso Por favor Me escute Eu sou um profeta de Deus Eu sei que seu dedinho Ela está coçando O osso no osso O osso no osso O diabo Às vezes até ficam lutando Para você sair desta live Mas resista Em nome de Jesus Baixou uma tristeza Uma tristeza Aqui ó Está tudo roxo Caso surdo Até comprei remédio Está lá Aqui às minhas costas E falaram Que foi tristezas Demais Que eu passei Eu tenho comida em casa Minha filha está aqui Eu estou de boa Mesmo Já passou Aquela crise de divórcio Estou bem Faz quatro anos Isso Já faz muito tempo Eu sou um cara feliz Eu canto Eu toco Eu adoro a Deus Mas o diabo Tentou fechar Minha garganta Para eu parar De cantar E tentou Botar uma tristeza Descomunal Dentro de mim E Deus permitiu Para mim sentir A sua dor Eu sei que tem muita gente Aí chorando Tem muita gente Que não sabe Mais aonde Pôr tristeza O seu quarto Está cheio de tristeza A sua cozinha Está abarrotada A sala Está triste Não tem sabor Na televisão Nem no celular Nem na igreja Nem nos filhos A sua cama Parece que tem espinho Você não consegue dormir Você não tem mais paz Você não tem mais Não tem mais amor Para com seu marido Você não tem mais Nem Nem É É É Amor Para com a sua família Você não Você não quer mais ver a luz Você quer ficar Num quarto escuro O mundo acabou E o céu do satanás Tentando Destruir a tua vida É forte O que vem Na tua presença Na tua mente Tira a vida Tira a vida Tira a vida Esta é a arma Que o diabo Tem mais colocado No coração Lá de fora De muita gente Que não tem Deus E agora Ele está ganhando Cada dia Espaço No meio Das igrejas evangélicas Mandando pastor Tirar a vida Mandando Ombreiro Tirar a vida Mulher de pastor Tirar a vida Filho de pastor Tirar a vida O suicídio Irmão Está sendo massificado Começa por uma tristeza Sem Sem motivo Eu Eu senti isso Eu senti isso Eu tive que orar muito Para Deus voltar Devolver a minha alegria Mas eu entendi O motivo Dessa tristeza Não olha Irmão Dinheiro Está aqui meu pouquinho Mas tem A vida está tranquila Eu sou um homem de paz Eu não me casei ainda Porque eu não quis Não foi por falta De ter abençoadas Que quer casar comigo Mas veio uma tristeza Descomunal Na minha vida Parecia que o mundo Estava se acabando Você quer que eu fale Uma coisa Para vocês Eu sou muito transparente Vocês me desculpem Eu sou transparente Eu não tenho esse negócio Não Muito cheio de maquiagem Não Se eu estou Como diz o Nordecino Se eu estou lascado Eu falo Gente Estou lascadinho na vida Eu estou ruim Eu não estou bem Ore por mim Eu estou precisando Mas quando eu estou bem Também eu falo Estou bem Então não faltava nada Para mim Estava tudo aqui A minha filha aqui Os filhos Não tenho briga Com a ex-mulher Todo mundo vive bem Entendeu Todo mundo vive em paz Ela sempre liga Você pode vir buscar A raiz Se eu vou Hoje mesmo Ela ligou Então tudo em paz Mas veio uma tristeza Do inferno Veio uma tristeza Do inferno Eu tive Que me renunciar Descer para o joelho Eu fui para o canto Do meu quarto Coloquei o rosto no chão Um dia Dois Três E aquela tristeza mortal É o que Deus fez Sentir de repente Aí o Carlos Que está chorando Outros que estão chorando Quem sabe Não está acontecendo Com você isso Você tem um carro Tem casa Tem família Mas é uma tristeza Sem explicação A medicina Diz que é falta De serotomina Outro disse Que é a doença Do século A doença Do satanás Mas não é a nossa doença Nós não temos essa doença Reprime Rejeita Coloca um escudo Contra Essa maldição Porque Deus Porque Deus não te chamou Não te libertou Não te batizou Com o Espírito Santo Não te separou Para o pastorado Para o presbitério Não te chamou Para a igreja Para ser um membro Um cantor Um componente Na igreja Para viver Aceitando Depressão Aceitando tristeza Aceitando Essa maldição Esmagadora Que está acabando Com o nosso povo Mas Deus Nesta noite Me traz aqui Para dizer Que você vence Deus me traz Nesta noite Para dizer Que você pode Deus me traz Nesta noite Como profeta Vivo Debaixo Dão um são Do Espírito Santo De Deus Para dizer Para você Que essa tristeza Não é falta De nada No cérebro É falta Somente De Deus Se você Buscar Se você Buscar De todo O seu coração Não precisa Oferecer O céu E a terra Para Deus Que tudo É dele Não precisa Fazer Votos Mirabulantes Que você Não vai nem Conseguir Cumprir Não O seu voto O que Deus Quer do Brasil O que é Que Deus Quer do Brasil Um coração Quebrantado Brasileiros Com coração Quebrantado Brasileiro Que respeita A Deus Como ele é Brasileiros Povo de Deus Que 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 ame A pátria Que ame Os seus irmãos Não é pastor Mandando matar Pastor Crente Mandando matar A crente Pastor Torcendo Para a igreja Do colega Fechar Para os Membros dele Virem para a sua igreja Vai ganhar Calma rapaz Cria vergonha Na cara Você está alegre Porque a igreja Do colega Fechou E ai Graças a Deus A igreja Vem em peso Congregar comigo E do teu lado A cracolânia Está comendo bonito Do teu lado As pessoas Estão se matando Por se você falasse Que a cracolânia Estivesse vindo em peso Para a igreja Eu ia dar uma salva De palma Para você Mas você sorri Porque a igreja Do seu colega Fechou E a igreja Vem E você Olha Inclusive Aquele empresário Que dá muito Dismo Ele veio Congregar Comer E a barriga Chega A balança Seu barriga De feijoada Misturado Com churrasco Nós temos Que descer Elias Silva Tem que descer Pastores Tem que descer Igreja Tem que descer Antes que seja Tarde demais Se Deus Ficar irado Deus vai mudar A situação Do Brasil Nosso presidente É evangélico Eu admiro Quando eu vejo Aqui que ele está Ao vivo A humildade Do nosso presidente Jair Bolsonaro Quando ele sai Da casa dele Tirando foto Com todo mundo Abraçando todo mundo Ouvindo as pessoas Indo para a igreja Glória a Deus Gente Por que não aproveitamos Esse tempo Para descer Em oração Fazer um clamor Uma pátria Para o Senhor Jesus Por que nós não descemos Para buscar a Deus Ao invés disso acontecer Sabe o que está acontecendo Estamos brigando Com o outro Degladiando com o outro Um abre uma congregação Aqui O outro fica lutando Até ameaçando Eu tenho colegas Que falam Estou sendo jurado De morte Por causa O pastor Falando Então Está me jurando Está vindo Telefonema anônimo Porque a minha igreja Está crescendo Vai para o inferno Rapaz Vai crescer lá no inferno Que isso não é igreja De Jesus A igreja do Senhor Quanto mais cresce Mais tem pecador É por isso Que a depressão Está chegando A miséria Está chegando Não adianta Ter um país Liberto Para pregar o evangelho Só que em vez De aproveitar A pregação Do evangelho Estão brigando Por dinheiro Brigando Por membro Que dá autodismo Não Aquele membro lá Se sair da minha igreja Tem pastor Que chega Até dizer O Elias Vai cantar E está louco Se você Se for lá Vai ser disciplinado Você comprou igreja Cria vergonha Nessa cara Aprenda a ser crente Eu vou pregar o evangelho Eu vou falar De Jesus Cristo E quantos irmãos Que até falam Olha Nós viemos Mas nós estamos Correndo o risco De ser disciplinado Porque se a gente For Se a gente Viesse aqui O pastor diz Quem viesse No culto seu Porque não é Igreja dele Vai ser disciplinado Eu estou trazendo Algum motel Alguma coisa Pecaminosa Não Estou trazendo A palavra Do pai E somos ameaçados Entre irmãos Que Brasil É esse meu Brasil Acorda meus irmãos Em nome de Jesus Acorda É por isso Que você ora Um dia Dois, três, quatro Põe o bispo Para orar Não acontece nada O pastor Não acontece nada O apóstolo Não acontece nada O reverendo Não acontece nada Você até Tem até aquela onda De cair lá Fica quietinho lá Diz que está recebendo A unção Acorda Só sai É sujo de poeira No outro dia Está a mesma coisa Problema na porta Dois mil dezenove Está acabando Vai Você pode preparar A reza Vai continuar A reza Vai continuar É uma reza Já Não é Uma palavra profética É uma reza Dois mil dezenove Não está acabando É aquela mesma coisa Acabou dois mil e dezenove Mas dois mil e vinte É o ano da promessa Dois mil e vinte É o ano da virada Só sou virada paulista Só sou virada paulista Arroz com tutu de feijão E torresmo E bisteca de porco Porque irmão O ano da virada É agora É hoje na tua vida O ano da virada É agora Deus quer te abençoar agora Deus quer mudar A tua vida agora Dois mil e vinte Nem sei se eu estou vivo Nem sei se você está vivo Nós devemos buscar a Deus É agora Clame pelo Espírito do Senhor Agora Clame por uma vida nova agora Chega dessas rezas bravas Que não levam nada para ninguém Dois mil e vinte É o ano da promessa Traga o melhor que você tem De diz-me oferta Porque é dois mil e vinte Aí chega dois mil e vinte É recessão É greve É Bolsonaro lutando Como um doido lá Para melhorar o Brasil É roubo É gente que vai preso É homicídio É suicídio Mas não era dois mil e dezenove Meu Deus do céu Não foi dois mil e dezenove Profetizado Que era o ano da promessa Que era o ano da virada Dois mil e dezoito Não era o ano da melhora Dois mil e dezenove Dois mil e dezesseis Dois mil e quinze Ano de crises bravas Ano de greves Ano de luta Não é o ano que vai mudar A minha história Não é a tua não O que muda a minha E a tua história é Deus Não é calendário Nós não somos de horóscopos Nós somos filhos do Deus vivo É o calendário de Deus É agora Se buscarmos agora Se descemos agora Se orarmos agora Se nos despejamos agora Na presença do Senhor Ele vai nos abençoar agora Se você crer Tomar posse dessa promessa do Pai Aprenda a acreditar No verdadeiro Deus No Deus que eu aprendi Há quase cinquenta anos atrás O Deus dos anos setenta Dos anos oitenta Quando a gente chegava Quando a gente chegava na igreja E ia longe Escutar o eco Da adoração do povo Que coisa linda Quando o pastor Napoleão Falcão Pregava sobre escatologia Finais do tempo A igreja No livro do Apocalipse Jesus É vencendo o dragão Vencendo Satanás Não se prega mais isso Meus pastores Leiam Bíblia E pregam o evangelho Genuíno da igreja Os crentes não vão embora Essa live Olha o tanto que é real Tanto que isso é surreal Essa live que Deus Está me inspirando Para pegar essa palavra aqui Esta live Está sendo uma das melhores De todas Porque vocês Meus queridos Vocês estão com sede Do evangelho puro Como eu também Estou de saco cheio Como diz o lá e fora Assim como vocês Está maior do que saco Do Papai Noel Cheio de inedotas Cheio de falsos profetas Cheio de tirador de dinheiro Cheio de profecias mentirosas Profecias mentirosas De vindo do profundo Do inferno Profecias aventureiras Não é isso que Deus Quer para mim E para você Deus quer um povo seu Especial Zeloso E boas obras Quer mudar de vida Vamos adorar a Deus Se você gostou Venha comigo Se você gostou Vamos fazer esse teste Você já fez teste De tanta campanha Não deu certo Experimente Esse novo Esta nova aliança Esse novo conceito Com Deus Experimente Deus Eu não estou preocupado Eu não estou preocupada Não importa se é homem Ou se é mulher Conte o Senhor Vai fazer comigo A minha preocupação É a tua glória A minha preocupação É a tua presença Suga a presença De Deus Para dentro de você Peça para Jesus Saltar para dentro de você Abra o coração É Abra o teu coração A vontade E fala Deus Eu estou aqui Eu quero um conceito Novo sobre Deus Eu quero te experimentar Diferente Com diz-me oferta Campanha Não resolveu nada Mas agora Vai resolver Com a tua presença Ai Elias Mas eu ganhei dinheiro Ah você ganhou E o ímpio Que não orou E ganhou dinheiro Ai eu prosperei Você prosperou O que é prosperidade Para você É comprar um carro novo E quem não acredita Em Deus Que tem carro zero Ai eu Eu prosperei Porque eu comprei Um apartamento Tem ímpio Irmão Que nem sabe Quem é Deus Zombra de Deus E tem 10 15 20 apartamentos Tem prédios Aqui em São Paulo Ei Prosperidade É aquela que está Dentro do teu coração É Jesus Dentro da tua vida Tem apartamento Ou não Cresça ou não É a prosperidade É a alegria A presença Do Senhor Aqui dentro Se você tem A presença de Deus Você vai trabalhar feliz Você vai crescer Vai ter apartamento Vai ter casa Vai ter carro Vai ter tudo Porque você tem A presença Do Espírito Santo Você vai ser alegre Tem muita gente Que só quer o bem Aí recebe o bem Fica depressivo Trabalha Trabalhando com tudo Achando que Deus quer isso Depois que ele tem tudo Aí ele gasta tudo Com doença Porque ele não buscou O verdadeiro Deus Ele buscou Bens materiais Deus falou Você quer bem material Tá vai em carro Toma casa Toma fazenda Toma iate O que você quer Você não quer minha presença Então toma Depois que tem tudo Deus continua lá Você não quer eu Igual o povo Que ia atrás de Jesus Lembra de uma vez Que Jesus se cobrava Com o povo Porque o povo Só ia atrás de comida E bebida Não ia atrás dele Quando ele falou Eu sou verdadeira comida A minha carne É verdadeira comida E o meu sangue É verdadeira bebida O povo pegou pedra Para criar em Jesus Porque eles não queriam Jesus Eles queriam milagre de Jesus Eles não queriam Jesus Eles queriam comer pão Beber E ficar de boa Para que trabalhasse Tem Jesus para sustentar Nós estamos vivendo A essa época A gente não quer Jesus A gente quer o que Jesus tem A gente não quer a glória de Deus A gente quer bens materiais Aí tem carro Tem casa Tem depressão Tem tristeza Tem briga Tem problema Tem treta daqui Tem Jesus Arrebatamento Não se fala mais Ir para o céu Deus o livre Eu estava falando assim Se Jesus vir Glória a Deus Eu vou para o céu Não Deus o livre Deus o livre Se eu morrer Peraí Que Jesus é esse Que eu estou pregando É o Jesus daqui da terra Eu não quero não Gente Deixar de fazer umas baguncinhas aí Deixar de ir para a gandaia Servir a Deus Só por causa dessa vida aqui Eu não seria crente não Mas nem Não vale a pena Não vale a pena Servir a Deus Só por causa das coisas terrenas Te aconselho Se você está servindo a Deus Só por causa das coisas Desvia Vai para o mundo Vai bagunçar Porque não vale a pena O foco de nós servir a Deus Irmão É porque Ele é digno De ser louvado Em primeiro lugar Ele é digno de ser adorado Ele é digno Ele é o Senhor E depois de tudo isso A alegria De morarmos eternamente com Ele Olha o que diz a Bíblia Olha o que diz Paulo Se nós esperamos o Senhor Somente nessa vida Seremos mais miseráveis Do que todos os homens Mais miseráveis Do que todos Se nós esperamos o Senhor Só nessa vida Mas eu te aconselho Em nome do Senhor Jesus Cristo Tenha uma experiência com Deus Essa tristeza Que eu passei a semana passada Deus falou toda noite comigo Eu disse para vocês Eu vou ver se eu tenho tempo De contar mais minuciosamente Os sonhos Um deles Vencendo aquela tristeza Aquilo Aquela tristeza Deus me mostrou Em forma de um escorpião Monstruoso Que até hoje Que Deus me deu muitas visões Eu vejo muitas coisas Tá de olho aberto Até hoje Até hoje Parece me ver Aquele escorpião monstruoso Que ele veio lutar comigo Escorpião E Deus me deu graça Eu peguei Cortei O ferrão Da cauda dele Ele já não podia mais me picar Aquelas mandíbulas Que ele tem As patas da frente As mandíbulas Cortei Mutilei O rabo E a frente Então ele ficou um escorpião Ele tinha uma coraça Era literalmente satanás Mas Deus me deu vitória E eu venci aquela desgraça Depois No dia seguinte Um dos outros sonhos Que Deus me deu Sonhei num monte De bastante cobra Mas muitas cobras Ei Cuidado Eva Andou com a cobra Passeou Viveu Tinha Amizade E pecou Porque A amiga dela Era uma cobra Cuidado Veja quem você Tem por amigo Por amiga De repente Você pensa Que é um santo Homem de Deus Uma santa Mulher de Deus E é uma cobra Mais cedo Mais cedo ou mais tarde Ela vai acabar Com a sua vida Não vá desabafando Para qualquer pessoa Não vá contando Os seus problemas Para qualquer pessoa Porque Essa pessoa Pode ser maldosa E se você não vigiar Ela poderá tomar Seu marido A sua mulher Tomar Seus filhos Tomar Seus bens Cuidado Para você Não cair Num despenhadeiro E a pessoa Ainda Aplaudir Falar Eu sou esperto Eu sou esperto Eu consegui tomar O marido dela Eu sou esperto Consegui tomar A mulher dele Eu sou esperto Consegui tomar Aquela casa dele Eu era Viguinho Dormia ali junto Profetizava Satanás profetiza Viu Satanás também profetiza Profecia Mentirosa E às vezes pode até cumprir E é do diabo É E é do diabo A Bíblia diz Se possível Descer a fogo do céu Olha onde vai A ousadia do satânico Cuidado Ore a Deus Consulte o Espírito Santo Se essa pessoa Que está andando com você Se realmente é uma mulher de Deus Um homem de Deus Qual é a intenção Lá no fundo Qual é a intenção final Dessa pessoa De uma hora pra outra Ficar assim com você Liga pra você todo dia Manda um whatsapp todo dia Profetiza pra você todo dia Vai tomar café com você todo dia Cuidado Eva caiu numa erroscada Depois que ela pegou Intimidade com Eva Aí ela jogou O laço certo O tiro certeiro A ponto dela dialogar Mas como que é Deus falou que é Pra comer de toda a água Sorrateiro Voz mansa Tranquila Deus mandou né Comer de toda a árvore Que coisa linda Aqui no jardim Olha Tá no Éden Mas tem cobra A sua igreja pode ser santa A sua igreja pode ser Uma igreja adoradora A sua igreja pode ser um Éden Mas cuidado Tem cobra no meio do Éden Tem cobras no meio do Éden É palavra profética Pastor Cuidado que tem cobra Aí no meio desse Éden Nem porque Éden Quer dizer que não tem cobra Tem escorpião Maldito E Deus me mostrou Deus me mostrou Essa situação Cortei A cauda E as patas Do escorpião No sono Depois eu sonhei Num calpão Deitado E tinha muitas cobras Olha Cada dia Essa semana passada Deus me deu um sonho Por isso você está vendo Eu pregando diferente Existe pregação E pregação Tanto que vocês estão aí Me ouvindo Deus me deu um sonho diferente E este sonho Eu Do meu lado Tinha uma cobra Ela veio quietinha Tranquila E ela queria me picar E quando eu peguei ali Perto da cabeça Eu falei Ela pode virar E me picar Eu peguei com a outra mão Mais próxima Da cabeça dela E ela esguichou o veneno em mim Ela esguichou o veneno Na minha roupa Esguichou aqui Nessa pele Pá Quando esguichou o veneno Eu falei Não vai pegar Porque o veneno de cobra Só é nocivo Se tiver contato com o sangue E além de tudo Eu estava com a roupa Mas a minha roupa Ficou cheia daquele veneno Olha Olha que coisa Que coisa séria Eu levei aquela cobra Pra fora No sonho Foi sonho Foi sonho Escute isso aí Escute isso aí Levei pra fora Mostrei Abri a boca Daquela miséria Tinha as duas presas Conforme ela apertava Na cabeça Ela esguichava Veneno Esguichava veneno Eu peguei aquela maldita E ó Esmaguei a cabeça Da serpente Deus me deu vitória Esses dias Por isso que eu estou Vindo aqui Eu estou pedindo Pra você Segurar Me escute É uma voz Que eu recebi Do céu É a inspiração Que eu recebi De Deus Eu tive um sonho De várias trombas De várias trombas D'água Isso aí Eu quero que vocês Gravem Eu tive um sonho De várias trombas D'água Que vinham Nos rios Aquelas Tsunami Altíssimas E eu gritava Corra Fuja Saia Escapa Daí Gente E o povo Distraído Aquela roda De gente Titi 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 Conversando O povo Não me escutava Aquela tromba Da água Vinha E levava Aquele povo Embora Levava Aquele povo Matava Aquele povo Quando ela passava Eu saia Por cima Daqueles Lamaçal Me lembrei Agora De Mariana Do Rio Doce Também Me lembrei E eu depois Que passava No meio Daquela lama Eu saia A procura Dos De vidas De alguns Remanescentes De alguns Sobreviventes E ali estava As pessoas No meio Daquela lama Tentando ainda Sair Mas não foi Só uma tromba D'água Foi várias Foi muitas Não duvido Que vai vir Irmãos Uma situação O diabo Está preparando Uma situação Terrível Para matar Muitos crentes Matar espiritualmente Não é matar A carne Matar espiritualmente E eu estou Vindo aqui Liberar A unção De Deus Para a tua vida E também Descansar A minha mente E a minha alma Porque é desse Deus Que ele me colocou Por Atalaia Como Atalaia Eu estou falando Para vocês Escape Pelas vossas vidas Se você orava Cinco minutos Hora uma hora Hora meia hora Busca a Deus Se você nunca mais Hoje Junho e amanhã Busca o Senhor Clama o Senhor No emprego Onde você estiver Onde você está dirigindo O seu carro Se liga mais no céu Esqueça filme de terror Esqueça novelas Essas maldições Que só levam os casais Para perdição Vamos Brasil Vamos Brasil Adorar buscar o Senhor Eu estava falando Agora E venha na mente A mensagem Desse sonho Que eu estou Preocupado E eu estou Trazer essa mensagem Profética Para vocês Cuidado Está vindo Uma perseguição Muito grande Para o Brasil Uma mordidão As pessoas Daqui a uns dias Não vão muito mais Acreditar Em arrebatamento Da igreja E é nesse período Que Jesus Poderá voltar Por isso que a gente Tentava vigiando Que eu não sei o dia Nem a hora Que Jesus vai voltar Mas eu sei que ele vai voltar E eu corria Para os montes Conforme eu corria Era onda tão alta Que a onda batia E a água sobrava Para o outro lado Do monte E eu fugia E eu gritava Para o povo Para a gente fugir Quando eu fugia Para o monte Eu me lembro Que eu subi para o monte E o monte estava Em erupção Era um furacão Em erupção E eu olhava Aquelas lavas De fogo Terrível Mas graças a Deus Nada me atingiu Eu era o homem Que gritava E clamava E proclamava Ao povo Para que Que o povo saísse E fugisse Daquelas ondas Terríveis De água suja Está entrando Muita água suja Na igreja Ela está entrando Tranquila Pessoas estão morrendo Espiritualmente Não está sabendo Está tocando Está cantando Está adorando Está dançando Na presença de Deus E pensando no amanhã Está dançando Na presença de Deus Mas está longe De Deus Esse povo Me chama Só dos lábios Para fora Da boca para fora Mas o coração Está longe de mim Quem já leu Essa profecia Pessoal Eu vou terminar Cantando O hino livre Para voar Mas abraça Essa palavra Abraça Essa palavra Profética Eu tenho Quase 50 anos De evangélico Eu não preciso Vir aqui Queridos Contar baboseira Eu não preciso De vir aqui Falar Besteira Para conseguir Upgrade Na vida De vocês Eu não preciso Porque eu tenho Um Deus Que cuida De mim Vocês não Imaginem Como Jesus Tem ciúmes E cuidado Desse negrinho Aqui Eu sou cuidado Eu não tenho pai Eu não tenho mãe Já dois irmãos E um irmão Todos faleceram Todos faleceram Eu moro aqui Nessa casa Eu e Deus Hoje minha filhinha Está aqui Que ela ama Ficar com o pai Mas eu vou falar Uma coisa para vocês Não é fácil não Mas eu tenho Jesus aqui comigo Eu tenho a presença De Deus O apoio de vocês E eu ainda tenho Voz para cantar E dizer que Jesus É lindo e maravilhoso Gente Eu termino A minha palavra Que não é minha É a palavra do Senhor Falando para vocês Acordemo-nos Buscamos a presença Do Espírito Santo Estou preocupado Que eu nem sei Eu coloquei a palheta Buscamos a presença De Deus A presença Do Espírito Santo Achei aqui Porque Jesus A qualquer hora Vai voltar E antes Que ele volte Vamos estar Preparado Para o dia Da volta Do Pai Se tiver alguém Que está afastado E se desviou E quiser fugir Dessa tsunami Dessa tromba D'água Suja Se você não quiser Ser levado Por essa maldição O diabo O diabo Não está brincando De ser diabo Os demônios Estão trabalhando Como nunca Trabalhou na vida Porque sabe Que estamos chegando No fim dos tempos Jesus vai voltar E ele quer levar Crente a rodo Para o inferno Ele quer levar Católico a rodo Para o inferno Quer levar Espírita Quer levar Todos os seres humanos Para o inferno Mas eu estou gritando Com uma voz de profeta Não vamos aceitar O diabo Na nossa vida Não vamos aceitar Gente Vamos buscar O Senhor hoje Vamos mudar A nossa vida Em nome de Jesus Aleluia Espírito Santo É que agora Acabeça Não fique triste Oh não Repara Não ser vacio Ainda diz Deus te esqueceu Mas ele não esquece O Senhor Pois ele está contigo aí Deus já mudou Teu cativo Repreendendo É dor É dor Ergue agora Tua cabeça Vem tomar Força e dar vitória Tua bênção Já chegou Se você cair Ele te levanta Se você chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te libera Deus é Deus E ontem De agora Declare que você É o vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Salve para cima Atravessa o abismo Sai desse calabonso Sérgio vencedor Ele é leu Na tribo de Judá Já entrou Na guerra Para ganhar Força corrente Caindo no chão Você está livre Até pra voar Como agora A vitória é tua Mas a vitória é tua É tua É tua É tua É tua A vitória é tua Se você cair Ele te levanta Se você chorar Ele te constró Quando oprimido Quando oprimido Ele te libera Ele é Deus De ontem De agora Declare que você É um vencedor Esta é a vitória Esta é a vitória Que Deus te mandou Salve para cima Atravessa o abismo Sai desse calabonso Sérgio vencedor Ele é um vencedor Ele é leu Na tribo de Judá Já entrou Na guerra Para ganhar Força corrente Caindo no chão Você está livre Até pra voar Como agora Nas asas do vento Mas a vitória é tua É tua É tua É tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Pai me agora de sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Levanta a tua cabeça Ainda há tempo Jesus não veio ainda Dá tempo pra recomeçar Dá tempo De você ter uma nova vida Ainda com Deus Gente Eu confesso a vocês Que eu só falei O que foi tocado Pelo Espírito de Deus Nós vamos encerrar Mas eu quero perguntar Onde está alguém Que quer aceitar Jesus Você que quer uma vida nova Com Deus Você que está afastado Descongregado Desanimado Amuado Amuado aí no canto Da casa Perdeu o prazer De ir pra igreja Você que não tem mais prazer De ir pro culto Não tem mais graça Chega lá Você já sabe Tudo que vai acontecer Onde está você Onde está você Que foi tocado Que Deus falou com você E você quer voltar pra Jesus Se tiver Digita aí Elias Eu fui tocado por Deus Eu quero aceitar Jesus Eu quero esse Jesus Na minha vida Eu quero aceitar Jesus Como salvador da minha vida Onde está Essa pessoa Que quer Jesus Eu não quero te mostrar Eu não quero que você aceita Um Jesus que dá carro Simplesmente não Porque se você trabalhar E for um bom funcionário Se você tiver estratégia Você vai comprar o carro Porque isso aí Deus já deixou no automático O ímpio tem Todo mundo tem Entendeu Tem até carro demais Em São Paulo já Eu não quero falar De um Jesus Que simplesmente vai te dar um barco Ou vai te dar uma casa Carlos quer voltar pra Jesus O nome dela é Tatiane Tatiane quer voltar Nilza e Juarez Quer dizer Nilza e Juarez É Nilza Me ajuda a saber o que é Eu não quero te oferecer Um Jesus De riqueza terrena Isso Ele já vai te dar Não se preocupe Eu quero te oferecer Um Jesus Que vai dar O que dinheiro não compra Que os espertinhos Não conseguem Que os burladores Não conseguem Os mentirosos Não conseguem O Carlos A Tatiane já falou Não é Tatiane Eu quero Eu estou aqui oferecendo O Jesus da Bíblia O Jesus que eu aprendi A Nilza Quer aceitar Jesus Já temos duas pessoas Glória a Deus Eu quero falar pra você Aceitar o Jesus Da salvação da alma Esse Carlos Eu Elias Eu quero aceitar Jesus Eu quero voltar Meu nome é Tatiana Estava afastada Glória a Deus Carol Eu quero voltar Terceira pessoa Aleluia Deus já salvou três Oh Jesus lindo Vai falando aí gente É pra ir pro céu Viu gente Não é pra outra coisa É pro céu O resto Busque a Deus Na sinceridade do seu coração E deixa o resto com Deus Deus vai te curar Vai libertar Vai libertar a família Vai te suprir a necessidade Aonde é que está a quarta pessoa Já temos três vidas pra Jesus Quero saber onde está o quarto Ou a quarta mulher Quarto homem Ou a quarta mulher Um jovem Uma jovem Que quer aceitar Jesus Deise Estou aqui Quero algo novo Você é crente Deise Se não é Volta pra Jesus Tá Glória a Deus Deise Deise Moraes Lá de Jaguacuara Não é Deise Deus está tocando Deus está falando De um modo muito especial Aonde está a quarta pessoa Eu quero orar por você Pelo amor de Deus Escuta a voz Do Senhor Deus falando Na minha boca Salva tua vida Vai chegar um tempo Que não terá mais oportunidade Deus Parece que eu estou vendo Aquela Aquela Tromba d'água Que descia Era avalaçadora Avassaladora Que fala Elane também Quer aceitar Jesus Elane Machado Deus abençoe A quarta Cadê a quinta pessoa E aquela tromba d'água Levava muita gente Não vai morrer Sem Jesus Ei Cuidado Escuta uma coisa Que Muitas pessoas Não vão ver 2020 Muitas pessoas Não vão olhar Para o relógio E ver E ver o 2020 Vão morrer Morrer nas drogas Assassinados Arrebentados Overdose Mas hoje Para no final do ano Não tem outra saída Não tem outra saída Não tem outra saída Cadê a quinta pessoa Eu quero orar Por você Que está depressivo Que está ruim Que a coisa Você está cansado De religiosidade Você está cansado De ir para a igreja Está Está tudo a mesma coisa Você vai para a igreja Na marra Arrastado Você dorme o dia inteiro Mas quando chega na igreja Você tem sono O culto parece que é de 5 horas É uma hora e meia Mas parece que é 5 horas Não tem prazer Toda hora você está olhando o relógio Você não tem mais graça de Deus Quando o Espírito Santo te encher Quando o Espírito Santo te encher Você vai ficar 3 horas de culto E você vai falar Meu Deus Nem vem a hora passar Porque você está cheio de Deus Quem está cheio de Deus Não tem pressa de sair da presença dele Quem está cheio de Deus Não tem pressa de sair da presença de Deus É fácil você saber Se você está cheio de Deus Não Se você vai para o culto Em uma hora de culto Você já está cochilando Você já está enfadado Porque a presença de Deus Não está na tua vida Porque quando você vai para um baile Você passava a noite inteira no baile Não via a noite passar Você ia para o carnaval Ficava 3, 4 dias Pulando no carnaval E não via o tempo passar Aí você vai Fica uma hora de culto Uma hora e meia Está enfadado Está faltando Deus Meu amigo Minha amiga Meu amigo Está faltando Deus Não está faltando outra coisa Mas hoje É um tempo de Deus Para a sua vida Se Deus tocou no teu coração Através dessa palavra Volta para o Senhor Jesus Não importa o que você fez Não importa os problemas Que você tem Jesus te salva Eu vou orar Eu vou orar Porque falta 5 minutos 5% da bateria Eu vou orar por você Você viu que até já deu uma caída Pai bendito Pai bendito Pai amado Temos aqui 5 pessoas Que aceitaram 4 pessoas Que aceitaram a ti Como salvador Eu te agradeço Senhor Porque o Senhor é Deus E a sua misericórdia dura para sempre Pai aqui eu entreguei a tua palavra Dura mas é verdade Simplesmente a tua palavra Nós temos sede de ti O Brasil está doente Muitos evangélicos Mas poucos que servem a ti Muitos que falam no teu nome Mas poucos o que agradam a ti Deus se eu não estou te agradando Se eu estou na lista dos que não te agradam Em nome de Jesus Me ponha para o lado de dentro da tua casa Me ponha na lista dos que te agradam Senhor Eu estou examinando a mim mesmo E pedindo a tua misericórdia Eu quero agradar a ti E agradar o teu santo nome Meu pai Salva e liberta essas pessoas Cura Arranca a depressão Em toda sorte de males Arranca a tristeza A violência familiar Arranca a violência na igreja Arranca essa mordidão do Brasil Desperta o nosso Brasil Manda o avivamento para o nosso país Falei a tua palavra pai Agora pai Vela pelas mesmas Para fazê-la cumprir Em nome de Jesus Vizendo essa pessoa hospitalizada Cura Liberta Senhor Sara-me de todas as enfermidades Em nome de Jesus Eu te clamo e te peço Amém e amém Você está abençoado Está abençoada Temos ainda uma multidão de irmãos Que está nos assistindo Quero agradecer a Deus por você Que ficou até aqui agora comigo Certamente a palavra foi boa E está ardendo seu coração Se você gostou Compartilha essa live Mesmo desligando aqui Mas se você compartilhar Nós vamos alcançar 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 Vamos chegar a milhões e milhões de pessoas Com essa live Porque pessoas precisam de ouvir Deus desperta o nosso país Forte abraço Que Deus abençoe Pastor e cantor Elia Silva Nosso telefone está aí Visite nossas redes sociais As plataformas Visite também Youtube Nosso Instagram Eu quero chegar a 60 mil Eu quero ver se eu chego a 60 mil amanhã Vai lá e me segue no Instagram Para ver se a gente aumenta Porque eu quero também pregar no Instagram Forte abraço a todos E até lá se Deus quiser